Bom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do PR, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo nas aventuras de verão, vocês já sabem como é que é nestas alturas. Hoje temos aqui um EVO 8, vocês podem já aqui ver que ele já está com a boca de fora. Eu estou aqui com o meu amigo Fábio, como é que é Fábio, tudo bem? Tudo à andada. Sempre para andar, não é? E o que não interessa é que seja para a frente. Devagarinho. O que é que temos aqui hoje? Está um... Eu vejo aí já a tua t-shirt personalizada e tal, aí para te identificares. Já é velhinha. Quanto é que a Mitsubishi pagou para trazeres esse bonete? Não pagou nada. Não pagou nada, mas eles não oferecem nada a ninguém. Deviam pagar mesmo, fazer publicidade. É um Mitsubishi, um EVO 8. Ok, alguns truques? Sim, tem injetores, tem o turbo do NOBO, de rolamentos. Ok. Tem uma preparaçãozinha. Mas espera, espera, não podemos dizer tudo, senão depois o pessoal não vai ver o vídeo até ao fim. Temos que depois dar um passeio e tal, é para eles verem o vídeo todo, senão depois perde a piada. Perde a piada. Olha, vejo aqui alguns detalhes a nível exterior que eu adoro sempre. Este lipo em carbono. As jantes, é umas Japan Racing. JR36 ou JR37. JR37. E aqui este talerãozinho também em carbono, que é fantástico. E esta traseira que não deixa ninguém diferente, do EVO 8. Estamos aqui numa magnífica paisagem. Este carro está aqui, vocês podem ver, já não é a primeira vez que eu filme um EVO 8. E vamos falar sobre as características dele lá dentro, porque tem que ser a andar, porque os carros parados é no stand. Pois, exatamente. Eu sempre ouvi dizer isso. Bem, vamos lá dar uma voltinha. Bora lá. Siga. Mas olha, já agora fazer-te aqui uma pergunta, porque é que tu escolheste aqui este EVO 8, em deterioro de outro modelo, não é? Temos o EVO 6, tens o EVO 9 também, que tu disseste que gostavas bastante. Na altura, na altura até podia ter comprado mais barato o outro EVO, só que este estava já com preparação. Estava já pronto a levar. Já tinha pimenta, e então, eu, olha, preferi este. Preferiste este. Pai, e fizeste uma escolha brutal, eu adoro este carro. Este carro era cinzento. Estilo Fast & Furious mesmo. Era cinzento, já fui eu que já mandei mudar a cor. Para azul. Este azul assim fica mesmo forte. Dizem que há um Subaru, eu fico fodido quando me chamam Subaru ao carro. Subaru tenho eu, mascarado Toyota. Mas isto é, a cor, o azul é Mitsubishi mesmo. Exatamente, exatamente. Fantástico. Aqui posso ver já os interiores fantásticos, que tem estes detalhes em carbono. Aqui esta parte do dashboard, vamos tirar de fora, já mandaste-te fazer aqui um rádio à medida, com também o, agora não me lembro de nome. Exatamente. E o interior é um, é um puro japonês. Sim, sim, por exemplo. Eles não, não pensam, não pensam muito nos interiores, pensam mais na adrenalina e na performance, que é isso que os caracteriza, e nomeadamente nestes carros. E é o que a gente mais gosta. Que há. Falam-me sobre a preparação que este carro já tem. Pá, é sim, eu já o comprei já praticamente com a preparação que tem. Exatamente. Tem injetores, turbo de rolamentos do Evolution 9, tem camos, tem linha. Pronto, é aquela preparação que eles costumam fazer muito nestes carros. O kit básico, como se costumam dizer, não é? Aquela preparação já. E depois, tu tens já o kit etanol, não é? Sim. Já está preparado para andar, então, se bem que aqui em Portugal é difícil arranjar, por isso é que tens que andar. A 98. É, a 98. Baquês, bastante confortável. Já, por acaso, para um carro desportivo. Para um carro desportivo, não me dão muitas costas. E pronto, é isto. O resto da malta já sabe o que é que vamos fazer. Temos que ir dar um gacho. Que é para sentir aquilo. Os cavalinhos. Esta descompressão do corpo é que é uma cena de graças. O resto da malta já sabe o que é que vai para andar. Tchau, tchau. 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 Bem pessoal, espero que tenham gostado deste EVO 8 tal como eu gostei. O Fábio já está ali na missão paternal, já está aqui o segurança da casa. Este carro está lindo, temos aqui o Subaru, não é Fábio? As pessoas confundem com o Subaru, já ouvi dizer, não é? Já está lixado comigo, já vai cortar. Pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, deixem o vosso mega like, o vosso comentário e vocês já sabem, como sempre, vemos no próximo vídeo. Acho que o Fábio ainda vai trazer aí mais uma surpresazinha para a gente. Vamos ver o que aí vai calhar na rifa. Pessoal, espero que tenham gostado. Deixem o vosso like, comentem, subscrevam o canal para ficarem tentes às novidades. E como sempre, vemos no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri